Dizer sim no altar, diante do padre ou de um juiz de paz, é o sonho de muita gente. Hoje, casais de contagem tiveram essa oportunidade. Foi um casamento coletivo que deixou todo mundo rindo à toa. Antes da cerimônia, maquiagem caprichada. As noivas também receberam orientações do cerimonial para fazer bonito no casamento. O rosto delas, alegria e ansiedade. 20 casais foram selecionados para a festa coletiva. A regra principal era ter baixa renda, até 250 reais por pessoa da família. Segundo os organizadores, na última hora um casal desistiu, mas os outros fizeram fila na praça. Vestidos com elegância, tiraram fotos e falaram do sonho realizado. Ansiedade, felicidade, é tudo misturado, é muita coisa. Emocionado, né? Nervosa, né? Mas feliz demais na conta. Não tem jeito de falar, não. Tá difícil falar. A Poliana ficou nervosa com a demora do noivo. Os dois vivem juntos há 13 anos e tem seis filhos. Cadê o noivo? Saiu. Como assim saiu? Não voltou ainda. Foi pegar um perno. Será que ele fugiu? Não. Com certeza não. Mas no final deu tudo certo. O noivo dela apareceu pouco antes do toque da marcha nupcial. Sorridentes, os casais confirmaram o compromisso diante da juíza de paz. Eu então falei dos declaros casados. Amém? Felicidades a todos. Felicidades. Felicidades.